Dicas de saúde, orientações alimentares, tratamentos naturais para as mais variadas enfermidades, ao vivo, participação em um ouvinte, segundas, terças e quintas, das 20h às 21h, aqui uma nova mensagem. A partir de agora, na nova mensagem, você vai ouvir o programa Falando de Saúde. Com o professor Edomar Cunha, nutricionista, iridologista e professor de iridologia. Informações, muitas novidades do mundo da medicina natural e sugestões e tratamentos naturais. Fique ligado! Amados, desejo que te vá bem em todas as coisas. Que tenham saúde, assim como bem vale a tua alma. Pensei de João, capítulo 15. Boa noite, queridos ouvintes. Quando são 20h04min, estamos aqui mais uma vez, ao vivo, nos estúdios da novamensagem.com.br Para levarmos ao ar o nosso segundo programa semanal, Falando de Saúde com o professor Edomar Cunha. Programa de todas as segundas, terças e quintas-feiras à noite, a partir das 20h. Quando você tem um encontro marcado com a saúde. É uma alegria muito grande estar com você, nesses dias à noite, onde podemos interagir. Onde você pode interagir comigo, interagir com o programa. E você pode participar ao vivo, fazendo suas perguntas, apresentando o seu depoimento. O que esse programa já fez por você? O que esse programa já fez na tua vida? É hora de você participar. E é hora de você, aqui da região Sorocaba, cidades pequenas ao redor de Sorocaba, que tem acesso fácil aqui a Sorocaba, também concorrer a uma avaliação da sua saúde através da iridologia, aqui no meu consultório central. Para quem não me conhece ainda, que está chegando nos últimos momentos aqui no nosso programa, eu sou o professor Edomar Cunha, professor de iridologia. Sou terapeuta naturista, iridologista há quase 30 anos e também sou nutricionista, formado em nutrição pelo Centro Universitário IPA Metodista de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sou gaúcho, mas resido há aproximadamente 5 anos aqui em Sorocaba. E daqui para o Brasil e o mundo, estamos tentando levar até você uma nova mensagem de saúde. E você já sabe, aqueles que já estão a tempo conosco, já sabem as vias de acesso ao nosso programa. No mesmo momento que eu estou transmitindo pela rádio novamensagem.com.br, eu também estou transmitindo via live no Facebook, na página do professor Edomar Cunha. E aqueles que já estão me acompanhando pela live, ali você já tem o WhatsApp do programa, mas eu vou falar para que todos os nossos ouvintes tenham em mãos o WhatsApp do programa. Para as pessoas que querem contato com o meu consultório, Avenida Moreira César 504, bem pertinho da Praça 9 de Júlio, aqui em Sorocaba. Porém, é por pouco tempo. Estamos em vias de mudança. Daqui uns dias já vamos passar para vocês, né? Já vamos passar para vocês um novo endereço, bem pertinho ali do consultório atual, ok? Mas o telefone creio que continuará o mesmo. O telefone do meu consultório em Sorocaba é o 15-33-26-1747. 15-33-26-1747. Ok? Daqui um pouquinho nós vamos abrir o telefone da Rádio Nova Mensagem. Daqui um pouquinho, aguarde aí. Anote o telefone. 33-18-9307. 33-18-9307. Enquanto eu aguardo as mensagens estarem chegando aqui pelo WhatsApp do programa, Ok? Deixa-me ver quem já está comigo na live. E já tem uma turminha grande. Olinda Camargo e Alessandra Ribeiro foram as primeiras que entraram. Logo em seguida, Edson Yantes. Boa noite, meu irmão. E o Edson já fez o seguinte. Entrou e já compartilhou esta mensagem com os seus amigos no Facebook. Faça o mesmo que o Edson Yantes. José Ivo, olá meu amigo, estou ligado vendo você, diz ele. Grande abraço, meu irmão. Faça o mesmo, compartilhe, José Ivo, esta mensagem com os seus amigos. Você está em Porto Alegre, meu irmão? Benadir também já compartilhou. Griselda Secam. Osmão Santiago de Pernambuco. Sorbim, né? Gislaine Cristina. Griselda Secam. Nisseia Maria. De Ourinhos. Benadir aqui de Sorocaba. Manuel Tiburcio. Ah, o José Ivo diz que está em Tamarana, no Paraná. É pertinho de Londrina. Tamarana, pertinho de Londrina. Bom, as pessoas que são daqui da região de Sorocaba, e que querem que o seu nome participe do sorteio, devem pedir, por favor, o nome do sorteio, dá o nome, dá onde você está falando comigo. Marlene Remígio. Ana Paula Matias dos Santos. Vanessa Cunha. A minha norinha. Norinha porque ela é pequena. Né? A minha nora, Vanessa Cunha, me acompanhando. Beleza? Lucélia Costa pede para colocar o nome dela no sorteio. Beleza? Aqueles que entrarem agora podem ir pedindo para colocar o seu nome no sorteio aqui da região. Por exemplo, eu vou estar em São Paulo, no dia 22, vou estar em São Paulo, dia 22 agora de agosto. Para lá não vale o sorteio. Vou estar em Brasília, dia 20 e 21 de agosto. Para lá não vale o sorteio. No domingo que vem eu estarei dando aula no Rio de Janeiro. E atenderei consultas na segunda-feira lá em Cascadura, no Rio de Janeiro. Mas também não vale o sorteio para lá, ok? Se você é do Rio de Janeiro e quer consultar comigo, não sei nem se tem vaga. Mande uma mensagem. Que depois eu te mando o endereço lá do Rio de Janeiro. Você de São Paulo quer consultar comigo? Mande uma mensagem para o WhatsApp, que aí eu lhe mando o contato de São Paulo. Você da região de Brasília quer consultar comigo? Mande uma mensagem que eu lhe passo o contato de Brasília, onde eu atendo, ok? Quantas mensagens já chegaram aqui? Olha só. Vamos lá? Vamos lá? Quem está aqui comigo? É... Só um momento. Só um pouquinho. A primeira pessoa que apresentou mensagem aqui, é... O Denis, pede para colocar Elis Lane no sorteio. Hoje atendi sua mãe de retorno lá. Denis, pessoa muito querida. Oi, professor. Estou aqui esperando o programa começar. Minha amiga acumulou fezes e elas estão empedradas. O que fazer? É a Ângela lá de... Do Rio de Janeiro. Ô, Ângela, por que que empedrou? Manda ela ferver aí umas três, quatro colheres de sopa de linhaça num litro de água. Ferve uns cinco minutinhos. Vai ficar aquela água com aquela gosma, aquela espuma, aquele óleo na água. Não tire essa gosma, essa espuma. Tome água da linhaça, um litro de água de linhaça, por dia. E também o cloreto de magnésio, quem sabe aí umas três doses no primeiro dia. Beleza, minha amiga? A Ângela lá do Rio de Janeiro. Vou estar com vocês no domingo, amiga. Oi, boa noite. Na escuta, como sempre. Tem um argentino. Quem mais aqui? Boa noite, professor. Estou ouvindo o programa, gosto muito. Desde os 18 anos, tenho sangramento na gengiva. Hoje tenho 55 anos, tenho aumentado nos últimos anos. O que posso fazer? É o Daniel do Rio de Janeiro. Eu já lhe respondi essa pergunta, meu amigo. Dias atrás. Eu lhe sugeri você tomar Dual C-Mix. Dual C-Mix. Uma colher de sopa, três vezes ao dia. E também fazer bochechos. Bochechos com chá de transagem. Vou estar no Rio de Janeiro domingo, Daniel. Aliás, domingo dando aula. E segunda-feira, atendimento aí no bairro Cascadura. Olá, boa noite. Sou eu, o Jonas, de novo, no trabalho, todos os dias. Quero participar do sorteio. Jonas. Queria saber o que é bom para a perda de peso, diz o Jonas. A primeira coisa, Jonas, reeducação alimentar. Diminuir ao máximo o carboidrato. Tirar o trigo, o pão, o biscoito, as massas. E a regrinha áurea, mastigar 50 vezes cada bocado de alimento. Ah, você vai comer menos. É o primeiro passo, mastigar 50 vezes cada bocado de alimento. Que tal, Jonas, bater 3 colheres de sopa de lecetina granulada pura, 3 colheres de lecetina granulada, com um copo de suco de laranja e também uma fatia de berinjela crua. Berinjela no sentido cumprido, longitudinal. E tomar tudo pela manhã. Vai ajudar muito, Jonas. Quem mais? A Malú Perim. Boa noite, amigo. Minha amiga tem 50 anos. Está com sangramento hemorrágico. Mas não é menstruação. Já foi ao gineco. Está tomando injeção para parar. Mas agora está saindo algo escuro. O que ela pode fazer para parar esse sangramento? O que pode tomar de natural? Malu, você já sabe a história do melão com sementes, Malu. Mande ela bater melão com sementes, na própria água do melão, duas vezes por dia, pelo mínimo. Poderia fazer para ela um chá, mas tem que limpar, tem que deixar fazer essa limpeza. Ela não pode ter hemorragia direto, mas tem que limpar. Um chá de folha de algodoeiro. Procure aí no mercadão, nas lojas de ervas, folha de algodoeiro para misturar com mil folhas. Ou mil em rama, mil folhas, aqui em São Paulo, vocês conhecem. Algodoeiro, mil folhas, junto com urtiga. Faz um chá e ela vai tomar diariamente. Eu tenho outras dicas importantes, mas sem conhecer o quadro, é o que eu poderia dizer agora. A Dani Martins, boa noite, professor. Uma amiga está pensando em se tornar vegana e tem dúvidas sobre como tirar totalmente o ovo. Qual a sua sugestão? Por favor, coloque o nome dela. Beatriz. Era bom uma orientação personalizada. Sabe, Dani? Era bom uma orientação personalizada. Ela passou lá no consultório. Mas não tem muito segredo também, não. O ovo está tão aclamado nos últimos dias, mas é dispensável na nossa alimentação. Não há obrigatoriedade de se comer ovo. Boa noite, professor. Estou ouvindo o programa hoje. Coloca o meu nome no sorteio. É a Olinda de Capão Bonito. Por favor, Deus abençoe. Aprendi muita coisa boa com o programa. Já melhorei muito a minha saúde tomando água de birá, cloreto de magnésio e mais alimentos saudáveis. Francisco pede para colocar Vanilda. Ana Paula pede para colocar o Denis. O Denis da Ana Paula. Não é o outro Denis, né? Ô, minha amiga, você não me escutou ontem, Lloyd? Você perguntou onde encontra o C2? Eu respondi ontem. E eu mando fazer a minha. Eu digo lá na Criarte Farma. O C2, 40 miligramas. Boa noite, professor. Eu coloco o nome da minha esposa, Roseli da Silva. Professor, o que é bom para dor forte? Para a pessoa idosa, está com a costela quebrada e o pé quebrado? Ô, meu amigo, hein? Mas já foi o médico, tá? Estava tomando o suplemento. Os remédios médicos. Agora, para ajudar a tirar a dor. Uma receita bombástica. Magnus e Power Maker. Magnus e Power Maker. Fantástico para dor de articulação, de coluna, de área de disco, de ferimento, para ajudar a recompor os tecidos. Boa noite, professor. E a Deise. Comprei o azianon. Como vou tomar só quando tiver azia ou todo dia? Todo dia. É um tratamento. 5 ml antes de cada refeição. A Dona Adir pede para colocar Sônia no sorteio. E a Elisa pede para colocar o nome de Amaral no sorteio. Eu, Isilda, estou escutando o programa. Quero participar do sorteio. Isilda. A Dona Valdirene pede para colocar Samuel, né? Samuel D'Arros. Deve ser filho. Boa noite, professor. Mais uma aula de saúde. Coloca o nome de Diva Brito no sorteio. Obrigado pelas informações. Quem mais? Quem mais? Boa noite. Sou de Sorocaba. Elizabeth Moraes. Preciso passar por consulta. Quero participar do sorteio. Estou ouvindo o programa. Já colocamos o nome aqui. Elizabeth Moraes. Mas se não sair no sorteio, anote o telefone do consultório, Elizabeth. 33, 26, 17, 47. Beleza? 33, 26, 17, 47. Valeu? Olha quem está aqui acompanhando. Pedro Carneiro em Camindé, no Ceará. Nos acompanhando aqui. Boa noite, professor Edomar. Tudo bem? O que eu faço para engordar? Todo mundo quer emagrecer. De vez em quando aparece alguém querendo engordar. Outra pergunta. Onde encontra o Kefir? Por favor. Coloca o nome de Alice no sorteio. É a Rosana que pede. Ô, Rosana. Kefir. Nós falamos ontem. Tem que procurar com as comadres. Bater de porta em porta. Conversa nas rodinhas de comadre, de amigos. Alguém vai ter. Para engordar. Precisa ver por que é magro. É endócrino? É glandular? É má absorção? Sem conhecer o quadro. Rosana, para engordar. Lêvedo de cerveja. Uma colherinha de café. Lêvedo em pó. Uma colherinha de café de manhã, uma meia-dia e uma de noite. Junto com, ao mesmo tempo, tomar óleo de gergelim. Óleo de gergelim prensado a frio. Uma colher de sopa três vezes ao dia. Vai ajudar. Olhe aqui, ó. Rosana, meu grande amigo Clóvis Antequeiras. Ele está se disponibilizando a dar aqui semente de kefir. E ele colocou o telefone dele. Vou falar. Posso falar, Clóvis? Ele botou aqui na live, tá? Muita gente vendo. O telefone do Clóvis, que tem a sementinha do kefir. 30 12 0246. 30 12 0246. Beleza? Seruma Mendes entrou aqui para acompanhar. Maria Magdalena. Sirene Guarani. Ô, Sirene, vou estar segunda-feira em Cascadura, minha amiga. Marlene Turnier, conosco, lá de Santa Catarina. Roseli Vanceto. Nardi Bortoncello, diz que está sempre ligado no programa. Andréia Donizete da Carvalho. Terezinha Fagundes. Valéria Clote, de Porto Alegre. Cecília Jurecânia. Diz que o som está ruim. Ô, Cecília, nos perdoe. A partir da semana que vem, talvez quinta-feira já agora, eu vou ter que colocar um microfone externo. Hoje, antes de sair para cá, estava discutindo com meu filho. A solução é um microfone externo para captar a minha voz, porque esse microfone do notebook não é legal. Então, nos perdoe hoje. Beleza? Dione Santo. Olá, professor. Eu e minha família acompanhando, diz Pigão do Oeste, Londônia. Como sempre, uma enorme satisfação. Que maravilha, né? Nossa, eu me emociono. Gente por todo o Brasil. Cláudia Silene. Coloca o nome da mãe para consulta. Jacira Araújo. Benta Martins, de Porto Alegre, também na escuta, aprendendo sempre com o Senhor. Esse programa é maravilhoso. Quem mais está aqui conosco, hein? Muita gente, né? Muita gente. Marcos Cruz, em Vitória, no Espírito Santo, nos acompanhando. Que maravilha, Leninha Rocha, do Recife. Bom, gente, agora eu quero falar rapidinho. O assunto de hoje é por demais. Vou falar sobre o câncer. Estratégias nutricionais para lidar com o câncer. Então, eu quero primeiro abrir o telefone da nova mensagem. Anote aí. 33 18 9307. 33 18 9307. Vamos ver quem está na linha. Alô, boa noite. Alô. Alô. Quem está falando? Alô, que está me preparando. Oi, Alô, tudo bem? Tudo bem. O que eu posso lhe ajudar? Colocado a nova mensagem. Acabou de ser colocado. Valeu? Valeu, boa noite. Boa noite. 33 18 9307. Alô, boa noite. Alô. Alô, alô. Caiu a ligação? É mais uma... Alô, boa noite. Oi. É com quem eu falo? Alô. Estou lhe ouvindo. Estou lhe ouvindo. Alô, alô, estou lhe ouvindo. Que pena, parece que caiu, hein? Alô, alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? É Jorilson. É Jorilson. Alô. Oi, estou lhe ouvindo. É o Jorilson. É o Jorilson. Jorilson de São Paulo? É ele mesmo? Oi, meu irmão. Tudo bem? O que é que eu posso ajudar? Isso mesmo. O que é que eu posso lhe ajudar, meu amigo? Pode deixar a sua mensagem. Eu não posso parabenizar pelo programa, ele dizem que realmente é um programa maravilhoso. Obrigado, obrigado por estar conosco, meu irmão. Satisfação ouvir sua voz. Uma boa noite. A ligação tá... Não tá muito boa, mas valeu a sua participação. Eu não falo mais, meu irmão. Eu não falo mais, meu irmão. Eu não falo mais, meu irmão. É... Pode falar. É, tá cortando a ligação ali. Infelizmente... Manda mensagem, Jorilson. Manda mensagem que eu leio aqui. Escreve a mensagem no WhatsApp aí, né? Vamos lá, mais uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Aqui é Zoraide Antequeras. Zoraide Antequeras é... É esposa ou irmã do Clóvis Antequeras? Irmã. Ah, é a irmã dele. E aí, minha amiga, o que é que eu posso lhe ajudar? Ah, eu queria fazer uma pergunta sobre enxaqueca. Eu conheci a semana passada, que o senhor falou sobre isso. E a minha sobrinha esteve internada ontem com enxaqueca muito forte e tal. Difícil de passar durante a vez. Eu queria saber... Olha só... O senhor falou aquele dia que eu não entendi... É. É, precisaria haver as causas a tratar o estômago, se for a digestão muito complicada. Mas eu tenho tido muitos sucessos, Zoraide. Nos últimos tempos, tratando enxaqueca com Magnus... Magnus, um sachê pela manhã e uma tarde, juntamente com... É... Kenyan. Kenyan, uma colher de sopa do pó diluído na água três vezes por dia. Ah, ok. Magnus e Kenyan, talvez junto, um estarbien fantástico para enxaqueca. Uhum. Tá bem? Obrigadão. Tudo de bom. Valeu. O seu nome está na lista. Tá, obrigadão. Boa noite. Boa noite. 33 18 9307. 33 18 9307. Olha só. William Rios Barbosa conosco. O Marcos Cruz, que foi indicado pelo jeito pela dona Marlene, diz que o programa é nota 10, esse programa. E a dona Marlene, diz ele, foi ela que, né? Ela é a melhor. Maravilha. Mais uma ligação. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Com quem eu falo? É Natalina. Natalina é a primeira vez? É a terceira vez. Ah, e ainda não gravei o nome. A primeira vez. Tinha programado Natalina. Que eu ia lembrar do Natal sempre. E agora na formação esqueci aqui. Me perdoe. Não tem problema, não. O que eu posso lhe ajudar, Natalina? Quero colocar o meu nome em você. Já foi colocado. Muito obrigado. Valeu, boa noite. Obrigado. Boa noite. 33 18 9307. Alô, boa noite. Alô. Caiu, caiu essa ligação. Pode repetir. Marcia Regina Serrata Guedes. Vou estar em São Paulo daqui uns dias, Marcia. Dia 22. Mais uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo com quem? Tudo com quem? Ah, o Ivanil está tão... Hoje está tão disposta, Ivanil. Tudo bem? Tudo bem, Beto. E o que eu posso lhe ajudar? Está com o que eu vou ajudar. É, estão precisando aí de novo a turminha? Valeu, um abraço, minha amiga. Apareça sempre. Apareça sempre. Tá bom, boa noite. Maria Bethânia Rocha, lá do Recife. Vamos lá, 33 18 9307. Jussara Gapsky, de Curitiba. É, a Maria Bethânia disse o nosso encontro de saúde, né? Boa noite. Mais uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? A Irene, de Sorocaba. Oi, Irene, tudo bem? Tudo bem, e vocês aí estão tudo bem? Você já ligou outras vezes aqui, né? Eu liguei para pedir aquele óleo de... Qual óleo? Ah, o óleo de prímula. É, ele é o óleo de prímula. Pronto, a Irene já estamos colocando, tá bom? Sim, tá bom. Valeu, boa noite. Acompanhe até o final do programa. Boa noite, né? Maravilha. Estava apertando a ligação dela, né? 33 18 9307. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Com a Miriam. Miriam? A Miriam, que já ligou ontem aqui. Eu queria passar no... Eu peço de parada, um sorteio. Pronto, acabamos de colocar seu nome. Eu gosto muito do seu programa, tá? Obrigado, Miriam. Continue até o final. Boa noite. Obrigada, viu? Tchau. Tchau, tchau. Maravilha. É isso aí, rapidinho. Pai Bola. 33 18 9307. Mais uma oportunidade de você ligar aqui. Ainda está à sua disposição. Professor, pessoas muito debilitadas com câncer, sem vontade de comer. O que recomendar? Complexo B, seu Osmar. Aí no Nordeste, vocês compram fácil. Complexo B da Sandal. Um comprimidinho, duas vezes por dia. Ok? Mas o ideal seria tratar o todo, né? Nós já vamos falar sobre o câncer daqui um minutinho. Ok? É... Arcelia Moreira. Buenas noches. Excelente programa. De onde, Arcelia? Vamos, se acompanha com esse... Esse Buenas noches aí em castelhano. Mais uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem estou falando? Então, não dá para me informar o nome, por isso? Pois não, não tem problema. O que eu posso lhe ajudar, minha amiga? Então, depois... Se eu for... O que eu posso... 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 Olha só. O ideal seria passar numa avaliação. Mas até que isso aconteça, eu vou lhe indicar duas coisas. Duas coisas fantásticas para melhorar a libido sexual. Para a mulher. É para a mulher, né? Isso. É... Anote aí. É FEM. FEM de feminino. É FEM. É isso. Uma colher de sopa. Três vezes ao dia com água. Mais o Power Maker. Power Maker. Um a dois sachês por dia. Só esses dois já vai dar um up, entende? Agora, o ideal seria passar numa avaliação para a gente tratar o todo, tá bom? Entendi. E eu acho aonde esse... Liga lá no consultório, no 33 26 17 47. 17 47. Tá bom? 33 26 17 47. A secretária lhe orienta. Tá bem, então. Boa noite. Boa noite. Olha só. A Sélia Moreira está me acompanhando de Buenos Aires, Argentina. E a Grissela Secam diz que é maminha dela. É sua irmã. Irmã de carne ou de osso de sangue. Olha que maravilha. Tá bom o áudio lá em Buenos Aires. Tá escutando bem, Arcelia? Maravilha. Bom, gente. Vamos ao assunto de hoje à noite. Vamos ao assunto proposto dessa noite. Qual é o assunto? Nós hoje vamos falar das estratégias nutricionais e terapêuticas para enfrentar o câncer. Ok? Para enfrentar o câncer. Só a palavra câncer já assusta, não é mesmo, meu amigo, minha amiga? As pessoas dizem aquela coisa ruim. Sabe? A doença aquela que não quer nem mencionar. Quando fala do câncer, muita gente faz o quê? Bate três vezes na mesa. Não é mesmo? O que é câncer? Câncer, segundo a medicina convencional, é o nome dado a um conjunto de mais de cem que têm enfermidades que têm em comum o crescimento desordenado, portanto maligno, de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se para outros órgãos e regiões do corpo, o que a gente chama de metástase. Dividindo-se rapidamente essas células, tendem a ser muito agressivas e incontroláveis. E aí, a formação de tumores, aquele acúmulo de células cancerosas. As neoplasias malignas. Mas também pode ser um tumor benigno, uma simples massa localizada, que vai se crescendo valgarosamente. Não é um risco, a não ser que esteja apertando, comprimindo algum órgão, algum vaso. Mas hoje uma senhora me disse no consultório, professor, eu gostei quando você disse no rádio que não trata doença. Trata o doente. Você nem gosta de falar em doença, você gosta de falar em saúde, isso mesmo. Mas o que é saúde? O que é saúde? Você já parou para pensar o que é saúde? Não é a simples ausência de sintomas. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, define saúde como completo bem-estar físico, mental e social. Então, é uma definição muito mais abrangente do que a simples ausência de sintomas ou de doenças. Eu digo sempre que saúde é o equilíbrio entre o estado físico, mental e social. Agora, meu amigo, minha amiga que me ouve nessa noite, e você já parou para pensar o que é doença? O que é doença? Não é simplesmente a ausência de sintomas ou a presença de sintomas. Alguém poderia dizer, mas professor, você falou que saúde é o equilíbrio entre o estado físico, mental e emocional. Eu poderia até dizer também, nem todo mundo aceita, espiritual. E doença é o desequilíbrio, isso mesmo. Eu não trato doença, eu trato o doente com os seus desequilíbrios funcionais. Mas uma vez eu aprendi num dos livros antigos do doutor Márcio Bontempo, famoso doutor Márcio Bontempo, em Brasília. Ele dizia que doença é a combinação de S, a letra S, mais a letra F, F de faca, FD, D de dado. O que é isso? Doença é susceptibilidade, mais fatores desencadentes. O que é susceptibilidade? Lá no dicionário diz, qualidade do que é susceptível. Sujeito a, tendência a, propenso a. Quando eu examino o olho de uma pessoa, eu vejo a susceptibilidade da pessoa para esta ou aquela disfunção. Para este ou aquele problema. Às vezes eu examino o olho e eu vejo um sinal dentro do intestino que... O gaúcho diz assim, ó, quando o burro está desconfiado, ele troca as orelhas. E às vezes eu examino o olho de uma pessoa e vejo uma mancha no intestino. Ó, eu troco as orelhas. Às vezes eu encaminho para fazer exame. Vai lá no gastro. Suspeita de pólipo intestinal. E às vezes o pólipo já é um pré-câncer ou até já um começo de câncer. Eu vejo um sinal susceptível para a área da mama da mulher. Do homem também, mas da mulher é mais comum. E a mulher não sentiu nada ainda. Aí encaminhamos ela para uma avaliação. E lá já estava em desenvolvimento um... C.A. Não dá nem para falar o nome, né? C.A. Um sinal suspeito para a área de útero. Uma aluna mandou ontem para mim uma imagem. E eu disse, olha, aqui há suspeição no estômago, no esôfago e no pâncreas. Manda fazer exame. Eu falei, manda fazer exame. A gente não dispensa a medicina convencional. Ok? Então você nasce com tendência. A minha família tem vários casos de câncer. Mas não significa que você precisa repetir a história, minha amiga, meu amigo, que me ouve nessa noite. Não se assuste. Câncer não é destino. Você tem uma genética susceptível de câncer. Mas vai depender do quê? Dos fatores desencadiantes. E quais são os fatores desencadiantes além da genética? Aliás, a genética, ó, um lugar muito pequeno de influência. A epigenética é mais importante do que a genética. A epigenética é o teu modo de vida, as influências na tua vida, do que você come, do que você bebe, dos teus hábitos. Por exemplo, o tabagismo. Isso aí não precisa falar, perder tempo. O alcoolismo. Hoje uma pessoa foi lá no consultório, eu fui levar o interagente até a recepção, estava a pessoa lá. Ela estava preocupada que o floral tinha um pouquinho de álcool. E será que isso não afetava o remédio que ela tomava? Eu disse não. Aí ela perguntou, e eu posso tomar cerveja? Ah, o que é isso? Preocupada com uma gotinha de conservante de álcool no floral e querendo tomar cerveja. Agentes infecciosos podem levar, algum vírus pode levar ao câncer. O próprio sedentarismo pode facilitar, a exposição contínua, com frequência a radiações, a poluentes ambientais pode levar ao câncer. Mas eu quero falar um pouquinho hoje de alimentação e câncer. Quais são as teorias da medicina natural sobre o câncer? Por exemplo, a medicina tradicional chinesa, a MTC, a popular MTC, ela diz o seguinte, câncer é deficiência de yin. Na teoria da medicina chinesa, existe o yin e o yang, que devem estar juntos. Hoje eu disse para uma moça, que foi lá avaliar comigo, você é muito yang, o que é isso? Você é muito ácida, você tem um corpo muito ácido, uma química muito ácida. Segundo a MTC, a medicina tradicional chinesa, câncer é deficiência de yin. Falta de alcalinidade sanguínea. Ou, câncer é acidose tessidual. Falta de alimentos alcalinos. Mas a medicina tradicional chinesa também diz que câncer é excesso de yang externo. O que é o yang externo? Excesso de fogo, de calor, de agitação, sabe? Tu viver num movimento, num ambiente agitado, um trabalho agitado, estressante, uma família agitada, estressante, uma sociedade, uma comunidade estressante. Isso pode produzir excesso de yang. Você viver num ambiente com excesso de produtos químicos é muito yang. Excesso de fumaça, isso diminui o yin na tua vida. Agora, eles também dizem que é uma deficiência de weight, de energia vital. Uma baixa no sistema imunológico. Se você tiver o sistema imune, fraco. Por exemplo, ontem eu atendi uma pessoa com uma retrite reumatoide. E ela toma uma droga tão forte, que ela diz que vive doente, vive gripada, resfriada. Porque a doença dela é autoimune, e aí ela toma um remédio para não ter imunidade, imagina? Mas a medicina chinesa também diz que o câncer, olha só, é estagnação do chi. Ti se pronuncia, se escreve quei. Estagnação do chi, do chi. Que pode ser interpretado, sabe o quê? Olha, gravem isso, hein? Bloqueios emocionais. Que leva a pessoa a uma limitação, a uma falta de amplitude. Agora, você já ouviu falar No grande médico, doutor Otto Warburg. Otto Warburg. Ganhador do prêmio Nobel de medicina em 1931. De acordo com esse cientista, o câncer é o resultado de uma alimentação e estilo de vida antifisiológico. Olha o que ele diz. Por quê? Porque uma vida antifisiológica, regada de alimentos acidificantes e sedentarismo, diz ele, cria um ambiente de acidez em nosso corpo. E a acidez, por sua vez, expulsa o oxigênio das células. E aí ele diz, a falta de oxigênio, a hipóxia, e a acidose, que é a ferrugem, a oxidação, são dois lados da mesma moeda. Quando você tem um, você tem o outro. Se você tem falta de oxigênio, você tem o sangue ácido. Se você tem uma célula ácida, você tem falta de oxigênio na célula. As substâncias ácidas, diz o doutor Otto, rejeitam o oxigênio, enquanto as alcalinas atraem o oxigênio. Olha que coisa interessante. Assim, num ambiente ácido ou sem oxigênio, as células sofrem consequências graves. E olha o que ele diz. Privar uma célula de 35% do seu oxigênio por 48 horas pode tornar essa célula cancerosa. Então, a alimentação que você ingere, minha amiga, meu amigo, ela pode ser um fator causador de câncer. Como assim, professor? Uma alimentação carregada de agentes químicos. Alimento com muito corante, muito conservante, muito adubo, muito agrotóxico. Uma alimentação industrializada. Uma alimentação cheia de hormônios, como são as carnes de hoje. Mesmo os vegetais cheios de pesticidas. Os aditivos químicos na indústria de alimentação tornam uma alimentação desvitalizada. Hoje atendi uma pessoa que me procurou, sabe por quê? Sem vida, sem energia. E ela tinha um marco muito grande na sua íris, na área da vitalidade. E eu mostrei pra ela. E ela diz, eu não tenho energia. Eu faço as coisas, eu sou muito determinada. Eu sou guerreira, eu trabalho, eu vou à luta. Mas a vontade é de me atirar. Uma canseira. E eu disse pra ela, um corpo ácido. Uma alimentação acidificante. Quais são os alimentos acidificantes? Carnes em geral. Na medicina tradicional chinesa, a carne é considerada o alimento mais viável da terra. Depois o açúcar branco. Os cereais refinados. Uma pessoa disse pra mim hoje. Eu comia seis, oito pãezinhos, pães franceses de manhã. Imagina. E agora eu não come mais nada, depois do programa. Alimentos processados e carregados de produtos químicos causa acidez. Mesmo os vegetais se for cozido. Por quê? Porque o alimento cozido acidifica o sangue. Isto é sangue demais. Mas eu disse que é falta de yin. E quais são os alimentos yin? Os alimentos alcalinos, alcalinizantes do corpo? Frutas e verduras frescas. De preferência orgânico. Algumas raízes. Algas marinhas. Água mineral, alcalina. Eu falo toda noite aqui da água de mirá. Imagina você tomando água de mirá, a mais alcalina do Brasil. Você está prevenindo o teu corpo contra câncer. Porque você está alcalinizando os humores. O sangue, a linfa, a matriz extracelular. Ah, e você não imagina que ferramenta poderosa de prevenção e de tratamento do câncer. A água e alcalina de mirá. Você já imaginou? Eu não consigo imaginar mais viver sem água de mirá. Eu não tenho plano de sair de Sorocaba. Mas se um dia eu sair daqui, como é que eu vou viver sem água de mirá? Acostumei tanto com essa maravilha. Hoje eu já tomei 3 litros e 200 ml. Mais os 500 daqui vai dar 3 mil litros e 700 ml de água. Como é que você consegue tomar tanta água? Porque eu quero ter um corpo alcalino. Antes de prosseguir, já que eu falei da água de mirá, anote aí o contato deles. Você, meu amigo, que tem câncer, tem história de câncer na tua vida, na tua família, quer alcalinizar teu corpo, tome água de mirá e coma verduras cruas. Frutas frescas. Anote aí o telefone deles. 30 33 15 25. Para quem liga de fora de Sorocaba, quer informação? É o 15 30 33 15 25. Ou então, bate um papinho com eles para pegar mais informações. Pelo WhatsApp 15 991 25 40 02. 9 991 25 40 02. Faz uma visitinha para eles na loja. Ali na Juscelino, Cubicheque 660, pertinho da rodoviária. Na Professor Luiz de Campos 137, pertinho do zoológico. Incorpore o uso da água de mirá como parte do que tu tem que comer e beber no mês. Invista na tua saúde, vale a pena. Povo de Capão Bonito, Dona Olinda, olha aí. Lá com o seu Osvaldo. Faz tempo que eu não falo com o seu Osvaldo. 9 9719 6300. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Eu fico passando na praça de alimentação do Shopping Center. Eu só vou lá no Shopping correndo quando eu tenho que ir numa loja comprar uma roupa. Ou, né, que tem uma loja aqui que só tem lá no Shopping. Eu vou lá no Shopping comprar. Ou então, quando eu tenho que ir lá resolver um problema com a minha operadora de telefone, Tim. Né, que a central da Tim é lá no Shopping. E eu tenho que passar pela praça de alimentação. E eu vejo aquele povo comendo. Aí eu penso, puxa, eles não têm informação. Mas muita gente tem informação. E aí? A escolha é sua. Só que antes de terminar esse assunto da alimentação, e eu trabalho muito com o assunto da alimentação, né, Você tem que incorporar, por exemplo, na tua dieta, principalmente os vegetais da família das crucíferas. A medicina convencional já detectou e já classificou nesses vegetais Flavonóides, substâncias fitoquímicos que comprovadamente são anticancerígenos. O primeiro deles, ontem eu atendi um caso de câncer. E eu mandei fazer suco de vários vegetais. E dentre os vegetais, estava a primeira fonte de agente anti-câncer. Hoje, ao meio-dia, eu comi uma salada crua desse vegetal. Brócolis. Você já comeu brócolis cru? Brócolis é a primeira hortaliça crucífera. Mas junto com o brócolis vai a selga, vai o agrião, vai a couve, a couve-flor. O pessoal só come a flor, deixa as folhas fora. Eu como tudo. Aquela couvezinha de bruxelas. A couve-rábano, a mostarda, as folhas de nabo, o rabanete, o repônio, a rúcula, os vegetais da família das crucíferas. Mas cruz. O pessoal come brócolis cozido, refogado. Quando a pessoa diz pra mim, é, eu não como muito. Assim, o que mais eu como é brócolis. Quando ela fala em brócolis, eu já salto ela. Brócolis cru? Não. Cru dá pra comer? É, dá pra comer. Brócolis cru. Outra coisa que eu queria muito que os meus ouvintes e pacientes e interagentes começassem a aprender a comer na alimentação, toda semana, cogumelos. Cogumelos frescos, naturais. Aí, na Asquitanda, tem pra vender cogumelo. O cogumelo, aquele, o Maitake, o Reiche, o Porto Belo, o Crimine, os cogumelos brancos. Eles aumentam a produção de células NK, Natural Killer, contra o câncer. E aí, eles impedem de formar novos vasos ao redor do câncer, que leva sangue para o câncer, e aí mata o câncer por inanição. Eu teria muita coisa pra falar. Mas a última coisa que eu queria falar é pra você nessa noite. Além da alimentação, houve um médico alemão, tá? Um médico alemão, o doutor Hammer, criou uma teoria em que todo câncer, ou doença onco-equivalente, tem por trás um choque emocional. Toda pessoa que teve um choque emocional, uma perda de um ente querido, um trauma, uma situação muito grave emocional, entre dois a cinco anos, ele pode desenvolver um câncer, se ele não souber administrar esta crise emocional. E muitas vezes eu examino o olho de uma pessoa e eu vejo a raiz, onde está a base, a causa. E aí nós vamos tratar a causa. Ok? Eu podia falar aqui uma semana inteira sobre câncer. Eu só queria te despertar pra duas coisas. Pra alcalinização do corpo através da alimentação crua, viva, fresca, com alimentos específicos, através de uma boa água alcalina, e pra resolver o grilo que está na tua cabeça. Depois a gente vai conversar mais. Deixa eu hidratar minhas cordas vocais, atrasamos. Mas você que está aí me acompanhando na live, não saia. Compartilhe a live com os seus amigos agora e comece a escrever as suas perguntas, as suas participações, porque eu já volto pra responder a sua mensagem. Quem está me acompanhando na live diz que está ruim o som. Vocês têm que aprender, gente. Vocês têm que aprender a baixar o aplicativo da Rádio Nova Mensagem no celular, ou acompanhar pelo site da novamensagem.com.br. E aí o som sai perfeito. Já voltamos. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto